A lentidão no trânsito evidencia o perigo para quem trafega entre os municípios de Presidente Dutra e Dom Pedro. O local já é bastante conhecido pelos motoristas que trafegam aqui pela BR-135. Quem passava aqui pelo local antes já via as ondulações e já vinha causando preocupações. Agora o que você vê é uma cratera com cerca de 15 metros de extensão e 1 metro e meio de profundidade. As rachaduras no local surgiram após fortes chuvas atingirem a região durante o final de semana. O trecho já é bastante conhecido principalmente pela quantidade de buracos que existem ao longo de 5 quilômetros. Quem trafega pela BR tem que fazer um verdadeiro zigue-zague na tentativa de fugir das más condições da rodovia. Vai estar um horror na verdade. Está ruim, viu? Ruim demais as BR. Muito ruim. Acaba danificando o veículo. É, suspensão vai embora, os pneus tudinho estouram. Por aqui, alguns condutores até reduzem a velocidade, mas basta o trânsito ser liberado, que muitos ignoram o perigo. Equipes do DENIT sinalizaram o local e, segundo informações, eles aguardam apenas a melhora do tempo para dar início à recuperação do trecho. Então, vamos lá.